Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar panetone. Bem-vindos ao Pasta Road Natal, pessoal. Se você quiser dar uma olhada nas outras receitas, é só você dar uma clicadinha no card aqui em cima. Hoje eu vou preparar um panetone artesanal que fica sensacional. Ele é demorado para fazer, ele é totalmente artesanal. Então se você não tem paciência de esperar, nem começa a preparar. Vou começar preparando o nosso fermento. Então eu vou colocar aqui no meu bolo 50 gramas de farinha, 50 gramas de fermento e 50 gramas de água. Vou misturar tudo isso, vou tampar com papel filme e vou deixar por 4 horas descansando. Cobri com o plástico filme. Então agora eu vou fazer uns furos com o garfo, que é para o ar entrar. E agora eu vou levar para descansar num lugar fechado, vou colocar dentro do micro-ondas e vou deixar lá por umas 4 horas. Pessoal, passaram já 4 horas e o meu fermento, ele já está bem ativado, está com bastante bolha. Então agora eu vou começar a segunda parte do fermento. Eu vou pegar 50 gramas dessa mistura que eu fiz, vou misturar com 50 gramas de farinha e mais 25 gramas de água. E aí vou fazer a mesma coisa. Vou misturar tudo, cobrir com papel filme e deixar mais 4 horas descansando. Olha como está cheio de bolha. Então eu vou pôr aqui, vou pesar 50 gramas. Pessoal, outra parte da minha mistura eu vou descartar. Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um fermento quase natural. Não é totalmente natural porque a gente começou já com um fermento biológico. Para adiantar esse processo, porque senão a gente devaria ler 10, 15 dias até você formar uma levedura. Já passou mais 4 horas. E agora a gente vai começar a nossa terceira fase do fermento. Então eu vou pegar o meu fermento que ficou descansando aqui 4 horas. E dessa vez eu não vou descartar nada. Vou usar todo esse fermento e vou misturar mais 150 gramas de farinha e mais 75 gramas de água. E aí vou misturar tudo, deixar tudo homogêneo, cobrir com plástico filme, furar e deixar por mais 4 horas. E já era pessoal, está pronto. Então agora eu vou deixar aqui meu fermento descansando. E o que eu fiz aqui? Eu adicionei mais farinha, então eu dei mais alimento a essas leveduras que estavam dormindo, vamos dizer assim. Ela já tinha dado na outra fase farinha, ela tinha crescido um pouco e aí ficaram paradas. Agora adicionando mais farinha, elas vão de novo começar a se alimentar e aí elas vão crescer. E é isso que vai fazer a fermentação e vai fazer o pão crescer, ou no caso o panetone crescer. Meu fermento ficou mais 4 horas aqui e agora ele está pronto. Então eu vou separar 80 gramas aqui do meu fermento para começar a preparar o meu panetone. E o resto eu vou guardar na geladeira para quando eu quiser usar para fazer um pão ou qualquer outra receita. Olha só como ele cresceu, então ele está bem ativado. E o restante do fermento eu vou embrulhar aqui nesse papel filme, bem apertadinho, que é para ele não expandir. Pessoal, depois de pronto eu vou levar o meu fermento para a geladeira e vou deixar ele lá para quando eu precisar usar para fazer outro panetone ou outro pão. E aí eu vou fazer dessa forma, eu vou tirar ele, vou misturar com a água e com a farinha e aí vou esperar mais 4 horas para aí sim começar a minha receita. Então agora pessoal a gente vai começar a quarta fase e ainda vamos trabalhar com fermento. A gente vai pegar aqueles 80 gramas de fermento e vamos misturar aqui com mais 80 gramas de farinha e mais 40 gramas de água e vamos deixar mais 4 horas. E aí a gente começa de verdade o processo do panetone. Já está bem homogêneo meu fermento, então eu vou cobrir e levar para descansar. Pessoal, agora meu fermento está pronto para a gente começar a usar. Então vamos começar a misturar aqui na batedeira os outros ingredientes. Então eu vou juntar aqui 2 terços da minha água e o meu açúcar e aí vou bater. A entrada dos ingredientes tem que ser bem controlada porque essa massa é uma massa mais difícil de manter a sustentação porque tem bastante açúcar e bastante gema. Então aqui eu estou usando uma farinha com mais glúten e esse é o ideal, você usa uma farinha com mais glúten. Como no Brasil é difícil de a gente achar essa farinha com mais glúten, a gente misturou aqui 80% de uma farinha de trigo boa e 20% de farinha de glúten. Então isso vai melhorar a sustentação, a quantidade de glúten e vai manter uma sustentação melhor para o meu panetone. Então primeiro eu vou colocar aqui o açúcar e 2 terços da água. E vou misturar bem. Já dissolvi bem o açúcar aqui na água, então agora eu vou adicionar as gemas. E agora vamos bater mais um pouco até misturar bem. E agora eu vou misturar aqui a minha farinha de trigo, vou bater e vou misturar o meu fermento. E o fermento eu vou colocar ele em pedaços, aos poucos, e aí vamos bater tudo, misturar bem essa massa. Já misturou bem aqui, então vou adicionar o resto da água. Agora a minha massa já está bem homogênea, então eu vou começar a adicionar aqui a manteiga. E aí eu vou misturar até a manteiga ficar bem misturada na massa. A minha manteiga está em temperatura ambiente, é importante que ela esteja macia. Pessoal, já misturou bem a minha massa, agora eu vou deixar ela descansando. É uma massa bem mole mesmo. Como eu falei antes, é uma massa que é difícil você manter a estrutura por causa da farinha, por causa do ovo e da manteiga. E agora eu vou cobrir e vou levar para descansar por 12 horas. Sempre dentro de algum lugar fechado, como um forno ou um forno de micro-ondas, para não ter variação de temperatura. Minha massa já descansou 12 horas e ela cresceu muito, cresceu demais, grudou tudo até no pano. Então agora vamos continuar a receita. Vou colocar aqui na minha batedeira a massa e vou juntar a minha farinha. Eu estou juntando aqui 75 gramas de farinha. Então agora eu vou juntar aqui as gemas. Eu estou coando as gemas e as outras gemas que eu já juntei, eu tinha coado também, porque é sempre bom, porque aí você evita ter gosto de ovo. Vou furar minhas gemas. E aqui nessa fase da massa é muito importante não ter nenhum vestígio de clara, porque senão vai desandar a massa. Vou adicionar agora o açúcar também. E agora eu vou adicionar aqui a minha manteiga cortada em pedaços. Vou adicionar também agora o sal. Minha massa já ficou bem homogênea, então agora eu vou misturar aqui as minhas passas, as frutas cristalizadas e eu vou usar também a baunilha. Eu estou usando a fava da baunilha, mas se você não tiver, dá para usar tranquilamente a essência de baunilha, que fica bem gostoso também. Tchau. 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 Minha massa já está bem homogênea, então agora eu vou deixá-la descansando aqui dentro do pote mesmo, durante uma hora. Depois eu volto aqui para a gente continuar. Meu panetone cresceu mais uma hora, então agora eu vou tirar ele aqui desse pote da batedeira, vou dividir ele em dois, porque essas receitas são para dois panetones, e vou colocar em cima de uma tábua e vou deixar descansando por mais uma hora. Música Minha massa descansou aqui mais uma hora e ela está linda, dá uma olhada. Então agora eu vou dar uma trabalhada na massa e aí vou levar para a forma do panetone. Estamos quase no final pessoal, agora a gente vai levar esse panetone para descansar umas seis horas, e aí depois a gente vai levar esse panetone para o forno. Música Meus panetones descansaram aqui umas oito horas, e como vocês podem perceber, eu não sou muito boa de divisão aqui, porque um ficou bem maior do que o outro, mas eles estão lindos e agora eu vou cortar e colocar uma manteiga no meio e aí vou levar para o forno. Bom, vou tentar fazer isso com uma faca, né, acho que geralmente o mais apropriado é uma gilete, mas vamos ver o que eu consigo aqui com uma faca que não é das melhores. Abri mais ou menos aqui, e agora eu vou colocar um pedacinho de manteiga antes de levar para o forno. E agora pessoal, eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus ou o mais baixo possível, e vou deixar lá por mais ou menos uma hora, uma hora e pouco. Como a gente fez aqui dois panetones grandes, mais ou menos de um quilo cada um, então ele demora um pouco mais. Mas quando estiver dourado em cima, aí você pode tirar que está pronto. Música Galera, meus panetones ficaram prontos, cara, você não tem ideia de como o cheiro aqui é maravilhoso. E eles estão lindos. E agora o que eu preciso fazer para manter eles com essa estrutura é colocar dois espetos neles, pode ser aquele espeto de madeira, ou se não você põe o espeto que você tiver aí na sua casa, e colocar eles de ponta cabeça. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Galera, e aí você tem que arrumar algum lugar para você deixar ele pendurado assim. Eu achei aqui as duas cadeiras, eu coloquei uma do lado da outra, e beleza. E eu preciso deixar ele durante umas três horas, até ele esfriar bem. E aí beleza, aí é só embalar e comer no dia seguinte. Mas claro que a gente não vai conseguir esperar, né? Então daqui a pouco eu volto para a gente experimentar isso aqui. Galera, finalmente meu panetone ficou pronto. Aí você me pergunta, vale a pena tanto tempo de espera? Vale cada segundo. Dá uma olhada nessa massa. Olha como é que ela está úmida, como ela está macia, molhadinha. Está, meu, está sensacional. E agora eu vou experimentar, claro, que é para deixar vocês com vontade. Porque eu não resisti, eu já experimentei, eu posso dizer que está sensacional. Cara, está muito macio, muito saboroso. Essa mistura de sabor, eu não sei dizer o que é, mas fica incrível. Experimenta fazer aí. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Essa foi a nossa única receita de Natal esse ano. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês façam esse panetone aí no Natal de vocês. Porque vocês vão gostar. Então eu desejo a vocês um feliz Natal. Muita paz aí para a família de vocês. Muita alegria. E tudo de bom em 2017. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho